Em nome da Direção do Conselho Português para a Paz e Cooperação, saúdo todas as pessoas presentes neste magnífico concerto pela paz no Teatro Rivoli, só possível com o empenhamento de muitos artistas e grupos que aqui intervenham hoje, envolvendo cerca de 200 pessoas e para quem vai o nosso caloroso agradecimento. Agradecimento que é também extensivo à Câmara Municipal do Porto, com quem o Conselho Português para a Paz e Cooperação tem um protocolo de colaboração, em especial ao Presidente e à Vice-Presidente, ao Pluro da Educação, ao Teatro Rivoli e aos seus técnicos, que em conjunto connosco e com Guilhermino Monteiro, montaram este espetáculo que esperamos vos agrade a todos. Como sabem, é o segundo concerto pela paz que organizamos no Rivoli, com o apoio da Câmara Municipal do Porto. Esperamos que para o ano haja mais. Certamente, também já viram a exposição no átrio do Rivoli, dos belos trabalhos de poesia sobre a paz, de alunos de escolas do Porto, a quem muito agradecemos, incluindo alunos, professores e direções das escolas. É uma colaboração que já vem de 2015, com pinturas que o ano passado estiveram expostas durante o anterior concerto e que utilizámos para a coleção de postais que já conhecem, pelo menos muitos. É uma colaboração que esperamos continuar designadamente com as exposições do CPPC e os debates nas escolas e associações. Este concerto pela paz realiza-se num contexto particularmente complexo, no plano internacional, onde, por um lado, se mantêm graves conflitos, guerras e agressões em muitas zonas do mundo, particularmente no Médio Oriente e em África, e graves ameaças à paz noutras zonas, desde a América Latina, à Ásia, mas não podemos também esquecer a Europa. E, naturalmente, não esquecer o drama dos refugiados e as vítimas de políticas injustas e agressivas que agravaram desigualdades sociais, que aumentaram a pobreza, o que exige de todos os amantes da paz uma redobrada atenção e empenhamento na defesa da justiça, da liberdade, da democracia e da paz, de acordo com os valores de Abril. Mas, por outro lado, também surgem raios de esperança, resultado das lutas dos povos e de todos os amantes da paz, com decisões muito importantes que aqui sublinhamos, como as recentes decisões de instituições internacionais sobre Cuba, sobre a Palestina, dando resposta, por exemplo, a problemas importantes e realçamos igualmente o voto de congratulação da Assembleia da República pela resolução do Conselho de Segurança da ONU de condenação dos conados irréletas no território da Palestina. Naturalmente que o CFPC continua a contribuir para o reforço do movimento da paz em Portugal, a lutar contra a guerra e o militarismo, a desenvolver ações de solidariedade e cooperação com os povos de todo o mundo, o que também depende da participação e empenhamento de todos os aderentes e amigos desta nobre causa da paz. A nossa convicção é que, com a vossa participação neste concerto, podemos afirmar a muitas vozes a nossa indignação face às guerras de agressão e expressar a muitas vozes também a nossa solidariedade com os povos vítimas do colonialismo, de atos de ingerência interna e externa e de conflitos armados, de injustiça e desigualdades sociais, da opressão, do desrespeito da sua soberania e independência nacionais. E dizermos todos, paz sim, guerra não. Convido-vos a dizerem comigo, paz sim, guerra não. Em vez de conflitos armados, guerras, ingerências, novos colonialismos e corrida aos armamentos, reafirmamos aqui o nosso compromisso com a paz, tendo por base o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa e os princípios da Carta das Nações Unidas, na exigência do fim das armas de destruição massiva, incluindo as armas nucleares, o fim da corrida aos armamentos e da militarização das relações internacionais, a exigência da dissolução dos blocos político-militares, a promoção dos valores de Abril, também na política externa portuguesa, na defesa da cooperação e amizade entre os povos de todo o mundo, preconizando a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração. Criamos uma ordem internacional capaz de assegurar a justiça nas relações entre os povos, na defesa da emancipação e progresso da humanidade. Este ano assinalamos o 40º aniversário da Constituição da República Portuguesa. Mesmo no átrio do Rivoli está uma exposição não só dos trabalhos dos alunos, mas também do CVPC, que refere exatamente a esta questão na obra da paz que a nossa Constituição da República Portuguesa consagra, dando particular atenção às atividades da educação e do desenvolvimento de uma cultura de paz, de que são exemplo estes concertos, as exposições e os debates. Mas muitas outras iniciativas irão continuar a decorrer na luta pela paz, incluindo mais parcerias com municípios, artistas, coletividades, escolas, professores, sindicatos, jovens e todos homens e mulheres de boa vontade para quem a paz é um objetivo central. Um bom concerto pela paz, todos não somos demais. Muito obrigada.